Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Trassen com mais um vídeo pro canal, e bom, vou gravar aqui um skybox com vocês Deixe seu like se você gosta mesmo de skybox no canal, tá? Tchau 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 Só fique triste porque não é um feio de galera, interpio Agora sim Tchau 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 Caramba, isso é um monte de isso, filho da puta! Por menos com duas skills! Eu vou na pressada, o cara! Eu vou na pressada! Eu vou na pressada! Vou pôr um cara que tá na minha resta. Só quero esperar o refil primeiro. Vai que fica merda. Vou pôr um cara que tá na minha resta. Vou pôr um cara que tá na minha resta. Pelo menos o cara não pegou aqui o crosto. Pelo menos o cara não pegou aqui. 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 Pelo menos o cara. Não pegou aqui. Não pegou aqui. Pelo menos o cara não pegou aqui. Pelo menos o cara não pegou aqui. Não pegou aqui. Pelo menos o cara não pegou aqui. Não pegou aqui. Pelo menos o cara 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 não pegou aqui. PELMI metallurgia. Pelo menos o cara não pegou aqui. Pelo menos o cara não pegou aqui. Pelo menos o cara não pegou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.